Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai reagir a... Tente não rir Aí tem separado aqui alguns videozinhos E eu vou reagir com vocês Será que eu vou rir ou não? Então bora lá gente Olha esse gato gente, olha o tamanho desse gato Gente eu sou muito fraca, esse negócio tenta não rir Eu sou muito fraca Vou tentar não rir, vamos tentar não rir Quem? Gente Gente Que susto Susto gente, pelo amor de Deus Ai meu Deus, eu tô fraca Eu tô fraca, eu tô fraca Vamos embora, vamos embora Vamos lá Tem mais aqui, peraí Eu venho aqui Que susto Ficou 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 . . . . . . . . gente gato é uma coisa incrível né são demais eu tenho oito gatos oito gatos eu morro de rir com esses vídeos vou tentar fazer alguma coisa com os gatos aqui que eu vejo na internet os gatos não reagem pô os gatos pô não reage pô mas gato com defeito ai meu Deus watch her ears go like really far back whenever I do like the like the heavy metal sound de voltar isso aqui voltar isso aqui eu vou ter isso aqui yeah metal sound oh Ai, gente, meu Deus do céu. Aleluia dele. Que bonitinho. Ai, botou o meu porradão. Esse cachorro, cara, mas tá aí rindo mesmo, tá rindo, pô. Já viu esse? Ó, o cachorro tá mais de boa, cara. Ele tá mais de boa aqui. Eu tô de boa aqui e tal. Ai, ai, ai. Stop, você tá me assustando. Você tá me assustando. Ó, selfie. Que isso, gente? Olha a dele. Já viu, já tinha viu esse. God damn it. Já que entra. Tente não rir. Nível. Difícil. É difícil não, pô. Difícil não. Tem outro aqui, ó. Tente não rir. Nível. Fácil. Caraca. E derrubou a plantinha. Ó, também o cara, pô. Daí eu levaria um susto, né? Cara, que do nada. Você não está escapando. Mentinho. Tente não rir. O que é isso? Ah, que lindo gente, que bonitinho, que bonitinho, que é a minha cara, ai meu deus Tente não rir, nível, fácil, ai meu outro aqui, tem outro aqui, ó Ah, não tem, aqui, ó, que susto, cara Que safado, cara, que safado, vai lá Dá o queijinho, dá o queijinho, pô, tira esse queijinho daí, eu quero Ah, que bonitinho, ai, ó, que bonita, gente Caraca, eu tenho que voltar, tem que voltar, gente do site e olha isso olha isso olha isso o que eu voltar aqui e voltar aqui e aí e ao susto que eu quero amor por e aí parece o meu gato e nem ele colocou eu vou dar um tempo fui tentar dar um iogurte a ele né e não quis não ignora tudo tem um gato que ele tipo não gosta de nada nem de sachê nem nada de nada de carne e peixe nada de eu como ração e petisquinho mas também bebe muita água é um gato que bebe muita água né e pelo menos compensa nisso aí né eu tô não se fazem mais gato com a manchinha mente porra Ai 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 Ah porra Que é esse gato Nutella porra Caraca Caraca Pegou carona Pegou carona Que bonitinhos Que bonitinhos Que bonitinhos tá tentando imitar o gatinho ó eu tenho esse 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 gatinho tatuado aqui que eu acho que foi a minha primeira tatuagem até mostrar para vocês aqui gente ó vai dar para ver aqui ó e esse gatinho bonequineco nunca terminei ela né como sempre nunca terminei a tatuagem só tatuagem zoada que bonitinho ó gente não ri nível o gato gatinho e o gato gatinho gente tem que ver de novo isso tem que ver de tudo isso não é possível não é não tá é montagem não tem montagem não é possível certeza né o que é isso aí o caminho porra mete em pé sai daqui pô a minha mãe tá fazendo brincadeirinha caraca cadê ela pô cadê mentona pô começando a bater se atracar se brigar gente conta galinha eu peço a invasão porque as guerras monte de gente ela é galinha pô tente não rir se você rir seu humor está quebrado o que é isso aí no seu ombro esquerdo mano o que é ombro esquerdo não bota 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 na pipoquinha bota 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 o barco que que aconteceu aqui que eu não entendi deixa eu ver aqui e que isso gente pera ai é isso acho que eu gosto da água do do bagulho né do gramado eu acho que é isso caiu caiu e aí o celular 12 molas não tem mais de duas molas oi é inspiração de tênis em 12 molas e aí a gente em favor de barata ai pô que susto caiu caiu o portão cara sério caiu o portão o vídeo de hoje gente espero que tenham gostado se você gostou deixa o like aí no vídeo se inscreve no canal e até a próxima beijos e aí e aí e aí e aí